Seja muito bem-vindos amigos e amigas do canal Classify Carros Hoje vou apresentar para vocês esse lindo Toyota Corolla na versão GLI Veículo com motorização 1.8, ano 2018 E está sendo anunciado sobre o nosso serviço Direct Um serviço exclusivo da Classify Carros Que coloca você e o proprietário desse lindo veículo em negociação E para mais detalhes técnicos do veículo, especificações, fotos, preços e os dados do proprietário Vocês encontram no nosso site que é o classifycarros.com O Corolla GLI traz faróis com refletores duplos Luzes de urna Rodas de ferro aro 16 Rodas com calota com o Bervil do pneu 205-55 Seus pneus estão em bom estado Temos indicadores de seta no retrovisor Um veículo muito bem cuidado pelo seu atual proprietário Seu revestimento interno é feito em tecido E o banco do motorista conta com ajuste de altura E a abertura de tampa de combustível e de porta-malas feita internamente Temos vidros elétricos nas quatro portas Travas elétricas Bloqueadores de vidro Ajuste elétrico dos retrovisores Controle eletrônico de estabilidade Veículo com um pouco mais de 65 mil quilômetros rodados Traz uma central de entretenimento instalada pelo proprietário Uma central com DVD player Entradas para cartão de memória Uma central bem completa Temos os controles de ar-condicionado Ar-quente E desembaçadores Tomada 12 volts e um porta-objetos Um câmbio automático CVT de sete velocidades O Corolla entrega um pouco mais de 140 cavalos de potência Com 18,4 quilograma forçamento de torque Temos apoio central de braço Dentro do apoio de braço Temos um bom espaço de porta-objetos Um porta-luvas iluminado com um bom espaço E com a entrada USB E para iPod Internamente no porta-luvas Um veículo com airbags duplos Um veículo com quatro airbags Os frontais e os de cortina O cinto de segurança traz regulagem de altura Você que busca um sedã com um bom espaço interno Conforto E um bom desempenho O Corolla é uma ótima opção E vai atender muito bem todas as suas expectativas Vamos conhecer um pouco da parte traseira do veículo Na parte traseira do Corolla Temos encosto de cabeça para todos os ocupantes Sistema Isofix Um veículo com um ótimo espaço interno Comporta cinco adultos Confortavelmente Temos acionamento elétrico Também dos vidros Nas portas traseiras Um veículo com acabamento refinado E você consegue negociar Diretamente com o proprietário E lembrando a vocês Que para mais detalhes técnicos do veículo Especificações Fotos Preços E os dados do proprietário Vocês encontram no nosso site Que é o classificaus.com Gostou do veículo Quer conhecer um pouco mais de perto Agende uma visita com o proprietário Tem veículo na troca Precisa de financiamento A classificaus Pode entrar em negociação Para viabilizar o negócio Nós estamos localizados em Campinas Na rua Carolina Florenci Número 410 No Jardim Guanabara O nosso telefone de contato É o 19 3243 6665 E essa é a classificaus Negociando veículos E fazendo amigos